Olá pessoal, sou o Rivaldo Ribas do canal Dicas e Pescas hoje trazendo mais uma novidade para vocês, o nosso quadro Manda Aí você tem dificuldade para passar suas linhas pelos passadores da sua vara? então, essa é uma grande dica que o Ricardo da Rocha Leal mandou para a gente dá uma olhada aí Oi amigo Rivaldo, uma dica legal, quando a gente vai pescar, a ansiedade faz com que o pescador não goste de perder tempo colocando as linhas nos passadores da vara ainda mais se tiver embarcado, ele quer pescar rápido então eu criei um métodozinho bem legal aqui, com o canudinho de cotonete tira as pontas usa um estilete para cortar bem no meio dele aqui, só um pouquinho, só para engatar a linha tá vendo? e coloca por baixo aqui isso você pode colocar esse canudinho e deixar guardado com o teu molinete ou com a cartilha isso não tem problema nenhum dá umas duas ou três voltas aqui volta pelo outro lado para evitar que a linha solte tá vendo? aí quando você for montar a tua vara, colocar o molinete você não precisa ficar perdendo tempo e olha como é simples valeu amigo, espero que essa dica possa ser útil para vocês, um abraço bom galera, gostaram da dica? então não se esqueça de deixar o seu like aí para ajudar o canal compartilhar e comentar aqui embaixo siga a gente no Instagram, Twitter e em outras nossas plataformas um abraço galera, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintal